A laranja é uma fruta cítrica conhecida por seu sabor doce e ao mesmo tempo ácido, ela também oferece diversos benefícios para a saúde. É excelente fonte de vitamina C, que é essencial para a função imunológica. Eu sou o Carlos, e compartilho essa curiosidade com você. A laranja conta com flavonoides e compostos antioxidantes, que auxiliam a proteger as células do corpo contra danos causados pelos radicais livres. Eles também podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas, contribuindo para melhorar a saúde do sistema cardiovascular. Ela contém fibras solúveis e insolúveis, que promovem uma digestão saudável e reduzem o risco de constipação e outras doenças gastrointestinais. As fibras controlam os níveis de açúcar no sangue e podem ser a recompensa para pessoas que têm diabetes. Outros benefícios da laranja incluem a presença de ácido fólico, que é importante para a saúde do sistema nervoso, e também para mulheres grávidas.